Bom dia pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Vitano, que estou iniciando mais um vídeo aqui, preciso de preço demais, certo? Na feira de Abaçado Tabira, Pernambuco, primeira feira do mês de outubro 2023, certo? Peço aí a vocês que curta, compartilha, deixa o joinha, certo? E eu estou aqui, vamos lá pessoal, vamos para o primeiro aparelho aí, e aí? E aí, tudo bom? Quais são os teus aí? Olha aí pessoal, esses aqui, olha Qual o valor? Quatro e quinhentos da pedida, pessoal, vêm uma cinha de carro, isso? Quatro e meia aqui, vêm uma cinha de carro, olha Esse trocinho bem pareado, vou ir ao cadáver com ele Isso aí pessoal Essa outra gravada também é essa, cinco e trezentos da pedida, vêm passado, um efeito mesmo Cinco e trezentos pessoal, aqui, vêm isso, olha Bom né pessoal Isso aqui é quanto? Cinco e trezentos da pedida A pedida é cinco e trezentos, viu pessoal? Olha É isso aí Um buraco dos dois Olá Contato? É 8799817344 Ok, valeu pessoal Olha Os números servem para ambas as parelhas, viu pessoal? Qualquer uma das parelhas aí, pode contactar, certo? Vamos para cá Vai Vou regressar, meu peixe Opa Ó aí, já tá Pessoal, vem aí É de augusto É de augusto Só de corda Só de corda Certo Qual o valor, Augusto? R$4,300 a pedida aí R$4,300 e tem preço Certo, olha aí, pessoal Só tem ela por enquanto, Augusto É, eu tenho outra aí, mas vendi, graças a Deus Ah, ainda bem É isso aí, pessoal Contato? É 879-9946-3327 É isso aí, pessoal Pessoal, curta, compartilhe Deixa o like, esquece do canal Beleza? Vamos lá Valeu, Augusto, obrigado Olha aí, pareado Olha Mança aí pro povo aí, ó Mança de que assim, né, visitando coiso com o vento Deixa ele dar um coiso pro baracato Duas bonecas, dizer Você é boa Boa, né, pra salvar aí Aqui é bom Aqui é bom E vai dando nas costas dele E vai Quando for com três vezes, pronto O valor deles é? A pedida aí é R$4,600 R$4,600 só a pedida, viu, pessoal Beleza? É isso aí, pessoal E vamos lá E aí, pessoal Olha Boa essa, né, pessoal Vamos ver o outro É isso aí É, mano, seu É passada de carro Passada de carro, viu, pessoal É isso aí E o valor, seu? Passa R$4,300, né R$4,300, pessoal Pedida, né? Olha É isso aí, pessoal Interessa deixar contato? Sim DDD 11 9 8 3 9 6 10 9 7 Beleza Fala com É isso aí, xará Vamos lá Olha Olha, pessoal Olha 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 Boa Essa daqui, pessoal Vê aí, olha 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 Está passando a mão aí tudo Boa né pessoal, o outro aqui ó Eita, qual o valor? R$ 6.700 R$ 6.700 Vai ter a vendida Certo É isso aí pessoal, curta, compartilhe e vamos lá Valeu viu Pessoal, respondendo aqui alguns comentários né Que a gente encontra aí nos canais Não só no meu mas também no de outros Certo Pessoal reclamando aí que a gente só filma gado Nellore Aparelhos de gado Nellore Mas aqui pessoal, como vocês estão vendo aqui ó Estou mostrando para vocês Vocês só ver aqui a maioria aparelha de gado Nellore Certo pessoal? Então se a gente for parar para filmar somente os gados mestiços e outros tipos de animais Então, o vídeo vai ser curtíssimo Certo? Vocês que estão vendo aí só tem Pare de dizer Nellore Certo pessoal? Tudo bom? É isso aí pessoal, olha Fiz aí rodando ali Pessoal, estamos procurando aí o pessoal para fazer a pesquisa, beleza? E o gado aqui já tem Vamos trocar agora Vamos começar aqui ó Vamos trocar leveiro Vamos trocar mais cedo Agora você cai de quatro Tu cai? Quanto é? Olha se empresta Quanto é? Que boa né pessoal? Olha Aqui é topado viu Beleza pessoal? Qual o valor senhor? Qual o valor senhor? Qual o valor senhor? Nove e meia Olha pessoal Nove e meia aqui É isso aí, curte e compartilhe, beleza pessoal? Aí sim viu Olha O ouro né? Tem que engordar lá É isso aí É isso aí É isso aí pessoal, curta e compartilhe e inscreva-se no canal E vamos lá Olha 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 O cabra quando vier Tá mansinho Defeito Cabra tem rodada É isso aí Boa né pessoal velho E assim o cabra vai chegar e botar no carro e carrear Qual o valor? Sem 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 Vai 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 Passando a mão e tudo aí Olha Não tem um defeito não Beleza? É isso aí É isso aí É isso aí Olha Olha pessoal Boa mansa aí filé E aí Tudo, olha aí pessoal Várias Vem nesse Tchau Quatro e oitocentos nesse Quatro e oitocentos? E é E aí ele tem um chorinho Beleza, muito obrigado Vamos lá Vem ser manso de corda aqui Ele é bem manso Vai tirar lá ainda O Salve vai tirar lá ainda Pessoal, dois e meia aqui Para vocês quiserem Olha aí Beleza? Dois e meia Certo pessoal É isso aí pessoal, curta, compartilhe Beleza? Vai mexe Engraçado Não dá para a sua corda e claraastra É? É, vou deixar a corda É o carro, porra É o carro 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 Pessoal, olha aqui Mais isso aqui para mostrar É para passar a mão, né? Olha aí, pessoal Aqui é bom, né? São manso também, viu? Qual o valor seu? 5,200 Pessoal, 5,200 É isso aí, pessoal Compartilhem, viu? E vamos lá Mais uma para aquele Nellore Olha aí Boa, pessoal Boa, boa Um simples, passa na mão e tudo aqui, olha Isso aí Qual o valor? R$300 Isso aí pessoal, R$400 O que está compartilhando, certo? Vamos para o próximo, pessoal Olha pessoal Barilha marrom aí Boa, né? Bonita pessoal Essas correntinhas se destacam, viu? Aqui é boa? Olha Mostrando aqui o outro Olha É manso, viu pessoal? Passando a mão e tudo aqui, olha Qual o valor, senhor? R$400,00 R$400,00 R$500,00 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 R$400,00 R$450,00 R$500,00 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 R$25,00 R$ forte,00 R$800,00 Ali tá os pretinhos que ele acabou de mostrar É o lugar de Cis, pessoal De Afogados da Engazeira, Pernambuco Sempre traz os animais pra ser negociados aqui em Itabira também Tem a feira lá de Afogados e tem essa daqui Certo, pessoal? Obrigado, viu, Cis? Vamos lá, pessoal Olha aí, pessoal Isso aqui é do nosso amigo, Fábio Isso aí, pessoal Bom dia a todos Pode ficar à vontade Pessoal, eu vou filmar e em seguida Vou perguntar as informações dos animais, ok? Olha aí Esse aqui é do amigo Fabrício Fabrício, pode encostar lá e tudo Vamos lá, vamos começar por aqui Mostrando a mercadoria aqui Olha só Olha só Olha só Certo, pessoal? Tá bom, viu, pessoal? Tá passando a mão e tudo aqui, viu? Será que é moço? Olha só Olha só Abre isso, o valor Seis e setecentos Seis e setecentos, pessoal A parte traseira Vejam só A parte frontal Mança com garrafim, viu, né? Mança com garrafim Mança com garrafim Mança com preço E mancinha com a gente também Aqui não tem abuso Pode ter contato, pode chegar É assim E o importante, pessoal Roma Telefone também, tá certo? Telefone para contato é 8125-8885, pessoal Interessado, pode ligar A gente tem outro padrão ligado em casa também É uma borda capada É uma junta de vizinho Muito alinhada também, certo? E se interessado, pode ligar para a gente A gente tem o prazer de atender todos vocês, certo? Muito obrigado E um bom dia a todos Que vai nos assistir Tudo de bom Valeu, Renascinho Obrigadão Aí, pessoal Vamos lá Aí, pessoal A mistura aqui Olha aí Tem muda Aqui é bom, viu, pessoal Vê aí Ei, vem cá Vem cá Aqui come Qual o valor, Rubem? 4,13 Pessoal, 4,300 Olha aí 4,300, viu, pessoal? É isso aí Curta, compartilhe Vamos lá, pessoal Pessoal Aproveitando aqui Dei uma paradinha Vamos falar um pouquinho sobre Bomba solar, beleza, pessoal? Estou aqui com a Agrotec Certo? Que é uma empresa aí de Bombas solares E perfuração de poços Certo? É ótimo aí Para a economia Para a sua conta de energia Em até 90%, viu, pessoal? Certo? Eles dividem até em 72 vezes E tem até 180 dias aí, viu De prazo Ok? A Agrotec aí O número dela Para você entrar em contato 87-9999-1021 Certo, pessoal? E a arroba aí Da rede social, né? No Instagram É Agrotec.solar, viu? Lá tem muita informação Sobre essa grande empresa aí Que é Uma das pioneiras Do Da região Da região Certo? Nesse quesito aí De Combeamento solar E placa Beleza? Vamos lá Olha aí, pessoal Tem mais essa parede aí Para mostrar para vocês Olha só Olha aí, pessoal Será que é boa? Olha A traseira Para traseira Certo? Olha aí É massa, senhor? É não Essa aí é só de corda Só de corda, viu, pessoal? Só de corda Sem escuma Tem nada É isso aí Vamos lá Pessoal, olha Tem essa grandona aqui Para mostrar para vocês Pensa na parede, olha Olha aí Olha aí Vamos filmar o outro Olha Qual o valor, meus? Pensa 9,6 cento 9,6 cento Só tem isso aí, né? Só 9,6 cento Aqui, viu, pessoal? Vê aí Beleza? Isso aí, pessoal Coloca aí o comentário Da cidade onde você Está assistindo esse vídeo Que é muito importante, viu? Pessoal, olha Tem mais esse aparelho aí Para mostrar para vocês, velho 6 mil Quanto? 6 mil 6 mil, pessoal Vê só, olha 6 mil, olha Boa de carro falando No arado Quanto das cordas elaboradas? Olha Vê aí Olha Vê o outro aqui, olha Certo? Aí É 6, viu, pessoal? 6 mil 6 mil, olha 6 mil Está aqui, olha 6 mil Valeu Valeu, obrigado Tamo junto Tamo lá Ó, pessoal Tem esse aqui, olha Esse aparelho Para mostrar para vocês, olha Viu? Aqui é boa, viu? Esse é um aparelho, é boa Olha Como vai, já garoto Viu? Bem satisfatório, não, vai Será que é boa? Passando Quanto, senhor, o valor? 8,500 Pessoal Certo, pessoal Ele perde 8,500 aqui, viu? 8,500 Ele está apelindo Ó, passando a mão e tudo aqui, olha Será que é mansa? Primeira Olha Certo, pessoal E aqui é uma visão da feira, pessoal Como está, olha Olha, eu tenho uma mansinha aqui Eu tenho uma mansinha aqui Certo? Obrigado, viu? Valeu, gente Olha É bem pouquinho dinheiro Bem pouquinho dinheiro mesmo É com garantia, senhor Chega para cá Olha Olha, pessoal Quer comprar essa vacuna Ou olha a vacuna linda aí Para vender Esses dois Deu, lagrada Ou esses dois Ou esses dois aqui Ou esses dois aqui Diga aí Diga aí Desses aí, 5,900 É para vender de graça Eu vou vender meu gato de graça 5,900, viu, pessoal Hoje eu quero vender meu gato de graça Eu quero vender cedo É isso aí Né? É A vaquinha aconteceu 3 contas essa vaca 3 contas Olha o animal de vaca Linda, bem novinha É um troço prestando Vaca comprida Olha a bezerrinha aqui Por 1,100 contas 1,100 Linda, linda, linda Olha a coisa 1,100, viu, pessoal É o animal de vaca, né? 3,000 É Eu tenho um peito perdido Viu? 1,100 fi Maria, é uma bezerra Vamos olhar para tu Vamos olhar para tu Vamos olhar para tu Mas não, mas que eu já disse Eu vou me mostrar quem das pessoas Por que é uma bezerra Você sabe que pensa ver ela assim Tem mais pra tarde Aí pensa que é ver E aí, que mostra? Olha Bem novinha Vamos lá pessoal Olha pessoal, coisa linda Muito bonito esse tipo de animal Olha o porte Manso, não é senhor? Manso Olha Vamos começar com vagem O meu É isso aí Olha E o valor senhor? Pessoal, 4,600 Certo Olha Aí é top Vai ser a capa do meu vídeo Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Deixa o joinha Certo? Vamos seguindo, viu? Pessoal, tem mais isso aí pra mostrar Olha Cardearata Cardearata, né senhor? Olha pessoal Vê aí Pessoal, olha Pessoal, olha Olha Oito e setecentos aqui, viu? É isso aí Se não interessa deixar contato Pode dizer, viu? Coeda é oito e setecentos Nossa de carros de arado com todo o teste Meu contato é Oito e setecentos Oito e setecentos Oito e setecentos Olha Parece que foi comprado agora Isso aqui, viu pessoal Olha que coisa boa Olha Oito e setecentos Foi comprado agora Foi Comprei pra ele Comprei onde foi Olha pessoal Seis e meia Seis e meia aqui, viu pessoal Olha Nossa planta de carro Nossa planta de carro, viu pessoal Aqui Olha Acabou de ser comprado, viu? Bom, se você quiser andar Olha por aí Não Agora se ele agradou, olha Aqui é porque o carro chegou aí Começou a comprar ela É a música rota Mas aí De macidão tem a vida É isso aí pessoal E vamos lá Pessoal Esses aqui é o Os animais de Deval de Carmaíba Certo pessoal? Olha aí Ele trouxe apenas alguns Certo pessoal? Olha aí Filmarei em seguida Vou me informar dos valores Certo? Olha aí Vamos lá pessoal Vamos para os valores Quatro e duzentos Quatro e duzentos Olha aí Olha aí Olha aí Certo? Contato Olha aí Pessoal tem mais essa aqui para mostrar Viu? Olha só É isso É isso É isso Valeu Obrigado É um ótimo modelo E vamos seguir pessoal Olha pessoal Mãe 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 Qual o valor dele Qual o valor dele senhor? Quatro e oitocentos Pessoal Quatro e oitocentos aqui Viu? Quatro e oitocentos o valor desse poio Beleza? É isso aí Valeu Obrigado Viu? Bom né pessoal Esses aqui Olha Olha Erbolo de boi Aqui é bom Aqui é topado Viu pessoal E o valor pessoal Olha O valor é dez e meio Viu pessoal Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Ui Mandou votar o voto Dez e quinhentos aí Certo pessoal É isso aí Curta e compartilhe Certo? Vai estar tirando o boi ali Parece ser bravo Hehehe Olha aí ó Pessoal Estou aqui encerrando o vídeo Certo? Muito obrigado Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Certo? Sou o Genesi Do canal Genesi Titânico Encerrando Beleza? A gente está aí de cima Pessoal Vem aí ó Ok? Ok E aqui é o segundo bate Ótimo abraço pessoal Até mais e... Fui